Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Tente esquecer, se possível A música da minha vida Os dias e as noites que a gente viveu Olha, eu tinha acabado de voltar do intervalo do almoço E como sempre fazia, antes de voltar para a ativa Resolvi dar uma conferidinha ali no meio e-mail particular e no meu Facebook No que acessei o meu perfil Dei de cara com aquela moça me convidando a fazer parte da sua lista de amigos Seu nome não me era estranho Luana Naturalmente que também tinha o sobrenome Que aliás, também me era um pouco familiar Só que, como a foto que aparecia estampada ali no computador Não era exatamente o rosto de uma pessoa Mas sim uma dessas figuras de vez em animado Confesso que não reconheci na mesma hora Antes de aceitar Ainda dei uma pesquisada no seu perfil E foi só quando acessei as fotos postadas Que finalmente me dei conta de quem realmente era a pessoa Olha, meu coração bateu tão forte Cheguei a levar um susto Porque era ela Luana Ninguém menos do que minha primeira namorada Já fazia o que? Acho que uns seis anos que a gente não se via, nem se falava Aquela paixão do passado também já tinha se diluído Mas, mesmo assim, eu fiquei muito emocionado Ao ver o rostinho dela na tela Era a última pessoa que eu imaginava encontrar Mesmo que fosse através da internet Apesar dos anos Ela continuava igualzinha Linda como sempre O mesmo sorriso O mesmo olhar As mesmas covinhas no rosto quando sorria O mesmo corte de cabelo Aí eu fiquei pensando E viajando assim no tempo Meu Deus, como eu tinha sido Apaixonado por essa menina Só eu sei o quanto sofri Quando viemos embora para Curitiba E ela ficou lá com a família Em Campo Morão Sofri muito Principalmente no começo Éramos tão apegados um ao outro Só que, apesar de distância Continuamos namorando De vez em quando Eu ia vê-la Matar a saudade Ela também chegou a vir Para cá numa ocasião E olha Quem já manteve um namoro assim A distância Sabe que é uma barra É difícil A gente num lugar A pessoa no outro A saudade castigando Tudo isso Além, naturalmente Da insegurança Porque a gente fica sem saber O que a outra pessoa está fazendo Bate aquele medo De aparecer Um outro alguém São tantas coisas Que mesmo não querendo Atrapalham demais E tanto atrapalham Que no nosso caso Por exemplo Com o tempo Apesar de todo o afeto Passamos a nos ver Cada vez menos A nos falar Mesmo que por telefone Ou por e-mail Cada vez menos Até Que quando eu me dei conta Tínhamos perdido Completamente o contato É tão estranho Porque É como eu disse Eu sofri tanto Com aquela distância Com aquela separação E de repente O tempo vai passando A pessoa não está ali Perto A gente vai falando Menos Aí Se vê pouco Quase não se vê De repente Perdeu o contato Na verdade Ainda conseguimos Levar um namoro Nessa base Por mais de três anos Só que com o tempo Eu fui deixando De procurá-la Ela também Foi se afastando De mim Até que O inevitável Aconteceu Às vezes Eu pensava Comigo Não, amanhã Eu ligo Mês que vem Eu vou lá Em Campo Morão E acabava Não indo E nem ligando Não houve Nenhum motivo Forte Para o fim Do nosso namoro As coisas Meio que foram Esfriando Por um lado Foi até Normal A gente chegava A passar Meses Sem se ver Semanas inteiras Sem se falar Sem trocar Uma mensagem Ou e-mail E vamos convir Por mais forte Que seja Numa paixão Que resista A tanto tempo A tanta distância E principalmente A tanto desinteresse De parte a parte Para se ter uma ideia Às vezes Ela me ligava Mas eu estava Ocupado Com alguma outra coisa E pedia para minha mãe Dizer que eu não estava Não tem outro nome Para isso Era puro desinteresse Mesmo Pelo menos Na minha parte E desse modo A paixão Acabou esfriando E a gente Acabou se afastando De uma vez Por todas Por isso Que quando Olhei aquelas fotos Não pude Deixar de sentir Aquele baque No peito Porque é como dizem Ninguém esquece A primeira namorada Ninguém esquece O primeiro amor Eu cheguei A fechar os olhos E viajar No passado A relembrar O nosso tempo De namoro Um tempo Em que Isso não dá Para negar Eu tinha sido Feliz Pelo que Pude perceber Ela continuava Solteira Pelo menos Não havia Nenhuma foto Ou informação Ali no perfil Que sugerisse Que ela estivesse Com alguém Que tivesse um namorado Um noivo Ou até de repente Que tivesse casado Não De qualquer maneira Ela podia Até não estar Comprometida Mas eu estava Aliás Qualquer um Que visse O meu perfil Perceberia Isso assim De saída Com a maior Facilidade do mundo Eu tinha postado Muitas fotos Minhas E da minha namorada Havia também Muitas mensagens Românticas E carinhosas Que a gente trocava Recadinhos de amor De maneira Que qualquer pessoa Que se desse Ao trabalho De dar uma olhadinha Assim mais apurada Veria Que eu tinha namorado E que a gente se gostava Eu lembro que Depois que aceitei O seu convite A gente começou A trocar mensagens Tudo Na base Da amizade Dava pra notar Que evitávamos Falar do passado Do nosso namoro Até porque Vamos convir Não tinha mais Nada a ver Muito tempo Já tinha se passado Seis anos Ela tinha A vida dela Eu tinha a minha E naturalmente Que a gente começou A se conversar De novo Mas Na base Da camaradagem Da amizade Falamos um pouco Falamos um pouco de nós Do que estávamos fazendo No presente Serviço Estudo Ela até me contou Que continuava morando Em Campo Morão Que tinha inclusive Se formado Virado professora De primeiro grau E estava lecionando Lá mesmo Falamos de praticamente Tudo Mas em nenhum Momento Tocamos Nos assuntos Do passado Não que eu não Tivesse vontade De fazer Algum comentário Alguma lembrança Só que não sei É que não tinha Mais muito a ver Até porque eu tinha Namorada Para dizer a verdade Nem da minha Namorada Ela perguntou Apesar de que Repito Não era difícil Saber que eu estava Namorando Era só olhar As fotos Foi só depois De muito tempo Creio que Quase dois meses Que um certo dia Ela me enviou Aquela mensagem Então Rodrigo Eu vi que você Está namorando Você nunca Me falou dela Mas Eu vi as fotos Aí no teu face Parabéns Viu É uma menina Muito bonita Só que faz Tempo que eu estou Querendo te fazer Uma pergunta Me diga Mas Com sinceridade Você está feliz? Você gosta D'era de verdade? Olha Eu fiquei até Sem jeito Para responder Não soube O que falar Até porque Não entendi A razão Daquela mensagem Tanto que Devolvi Em forma De pergunta Ué Porque o interesse Como não estávamos Trocando mensagens Online A resposta Dela Só veio no dia Seguinte E confesso Tinha um brilho Tinha um brilho Tinha um brilho diferente No olhar Desculpe a franqueza Mas Foi o que eu senti Claro que aquilo Não tinha nem cabimento É claro que eu estava feliz Naquelas fotos Ao lado da Priscila Mesmo assim Mesmo assim É como eu já falei Aquelas palavras Me deixaram Balançado Mas porque Dava para sentir Que algum interesse Em mim Ela ainda tinha Sim Porque Se a pessoa Não tem interesse Em nenhum Vai se dar o trabalho De ficar olhando Foto E comparando Com as fotos Do passado É claro que não E fiquei mais Balançado ainda Porque Logo em seguida Havia Outra mensagem Dela Ainda mais Perturbadora Você sabe Que eu lembro Com muita saudade Do nosso Namoro do passado Aliás Até hoje Eu não consegui Entender direito Por que Que o nosso Namoro Não foi adiante Já que a gente Se gostava tanto Ou será Que eu estou Enganada Será que Quando eu penso Que você gostava De mim Eu estava Me iludindo Aliás Rodrigo Pensando bem Eu acho Que a gente Nem chegou A terminar O namoro Assim oficialmente Ou será Que terminou Eu sei Que faz tempo Mas Fazer o que Quando te vi No facebook Não sei Por que Mas eu senti Tanta saudade E o coração Começou a bater Tão forte Desculpe Eu Eu sei Que nem devia Estar falando isso Afinal de contas Você tem namorada Parece que gosta Da menina Mas Eu precisava Falar Olha Eu me senti Tão atordoado Ainda bem Que era Uma mensagem Privada Apenas eu Podia ver De qualquer maneira Aquilo me tocou E isso Não dá pra negar Até porque Foi como Ela mesma Disse Nem chegamos A terminar Oficialmente O nosso namoro Simplesmente Fomos nos afastando Até que Quando vimos Perdemos Completamente O contato Querendo ou não Ficou aquela coisa Mal resolvida No ar No fim Acabei nem Respondendo a mensagem Até porque Não sabia nem O que dizer No dia seguinte No entanto Ela voltou A carga Rodrigo Você sabe Que esses dias Remexendo Numa gaveta Eu encontrei Uma caixinha Cheia de pétalas De rosas Se lembra Daquele buquê Que você me deu No meu aniversário De 15 anos Pois então Depois que as flores Começaram a murchar Eu lembro que Peguei pétala Por pétala E guardei dentro Nessa caixinha Junto com o cartão Que você me deu Até pensei Que tivesse jogado fora Mas não Ainda estava aqui Comigo No cartãozinho Entre outras coisas Você escreveu assim Se um dia Eu te esquecer Pode saber Que o meu coração Deixou de bater Se acredita Que até hoje Eu me emociono Quando eu leio As coisas Que você me escrevia Eu chego a pensar Eu chego a pensar Que nunca mais Vou encontrar Outro amor Como o nosso Aquele foi o melhor Aniversário da minha vida Aliás Por falar nisso O meu aniversário Está bem pertinho Vê se não esquece De me dar os parabéns Pelo menos Olha Impressionante A gente tinha se afastado É como eu disse Lá no começo Tinha Vezes Que ela ligava Para mim A minha mãe Ia me chamar E eu se estivesse Fazendo qualquer coisa Dizia para a mãe Dizer que eu não estava Então a gente foi Se afastando Se afastando Então por que é que Lendo essas coisas O meu coração Não parava de bater Meu Deus Mais de seis anos Tinha se passado Eu agora inclusive Estava namorando Me senti muito Atordoado Essa é que é A grande verdade Só eu sei Como me senti Depois de ler As coisas Que ela me escreveu Aliás Esta Não foi a última vez Ela pegou o hábito Começou a escrever Escrever E sempre coisas assim Nessa linha Eu não sabia Nem o que responder Ficava confuso demais Gostava da minha namorada Só que ao mesmo tempo Vai entender o coração Da gente Vivia com a Luana Na cabeça Quando estava no Facebook Por exemplo Eu vivia mais no seu perfil Do que no meu Ou no perfil Da Priscila Só para ver o que ele estava fazendo Ela faria aniversário No finalzinho do mês E quanto mais A data se aproximava Mais ela comentava Que queria fazer uma festa Para comemorar Estava pensando em chamar os amigos E que fazia questão absoluta Da minha presença Queria que eu fosse lá Para Campo Morão Eu fui enrolando Enrolando Dizendo que ia pensar Que não sabia se ia poder Que tinha compromisso De serviço Mas olha Não tinha um dia sequer Que ela deixasse passar em branco Tinha sempre Uma mensagem nova Ah Rodrigo Vem sim Vai ser legal Além do mais Eu queria tanto te ver de novo Conversar com você pessoalmente Estou com tanta saudade Que chega até a doer Meu Deus Eu não sei como Mas essa menina Foi me perturbando o juízo Foi me Eu estava ficando A cada dia que passava Mais confuso Chegava a me perguntar Mas Meu Deus O que está acontecendo comigo E é claro Que ela queria Que eu fosse sozinho Que eu não levasse A minha namorada Chegou a dizer isso Claramente Em duas ocasiões Só que Meu Deus Que desculpa Que eu ia dar Para Priscila Para viajar sozinho Principalmente Para Campo Morão Ela sabia Que eu era de lá Naturalmente Que ela queria saber O objetivo Daquela viagem Além do que Naturalmente Ia querer Que eu a levasse junto Por outro lado Não dá para negar Eu também estava sentindo Uma vontade imensa De rever a Luana Mais do que vontade Era quase que Uma necessidade Depois que nos reencontramos Pela internet E recomeçamos A conversar Eu andava com o pito Tão apertado Eu andava Tão ansioso Tão confuso Sentindo uma falta Tão grande Tão grande dela Que não dava Nem para explicar Meu Deus Tinha horas Que eu me perguntava Mas O que vem a ser isso Afinal E o pior É que eu sabia Era saudade E tanto Ela insistiu Naquela história De me ver Que no fim Eu acabei inventando Uma desculpa Para Priscila E indo Ao aniversário Da Luana O aniversário Daquela Que num passado Não muito distante Havia sido O meu primeiro amor Para Priscila Eu inventei Uma história Falei Que era uma viagem A trabalho E não sei mais o que E para minha sorte Ela acreditou Meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não voltava A minha terra natal Tanta coisa Estava diferente Na verdade A última vez Que eu tinha estado Lá em Campo Mourão Tinha sido Para ver a Luana No tempo Em que a gente Ainda namorava Na rua Em que morávamos Por exemplo Muita coisa Tinha sido Modificada Nossa casa Nossa casa Não existia mais Tinha sido Derrubada E em seu lugar Havia três Sobrados Construídos Eu já sabia De antemão Eu já sabia De antemão Que ficaria emocionado Quando ficássemos Frente a frente Sabia Só que não sabia Que seria tanto Meu Deus O coração começou A bater Mas a bater De uma forma Tão intensa Tão acelerada Olha foi uma coisa Forte demais Eu me senti Como se o tempo Não tivesse passado Como se ainda Fôssemos Aqueles dois Adolescentes Apaixonados Que viviam juntos De um lado Para o outro Mais do que isso Foi só ali Que eu me dei conta De que ao contrário Do que eu pensava Meu Deus Como a gente Se engana Ao contrário Do que eu pensava A paixão Que eu sentia Pela Luana Não tinha morrido Não Não tinha morrido Não Estava apenas Adormecida Esperando Para despertar Com força total A gente ficou Olhando um para o outro Durante algum tempo Em silêncio Como se estivéssemos Hipnotizados Até que com a voz Meio sumida Ela perguntou E aí Você fez boa viagem? Sim Sim Estou um pouco Cansado Mas Foi inevitável Um abraço forte Apertado E Deus do céu Olha Não dá para explicar O que eu senti Naquela hora Me senti Como da última vez Que estiver ali Ainda na condição De namorado Não Minto Minto O que eu estava Sentindo ali Naquele instante Era muito mais forte Do que tinha sido Naquela última vez Por um momento Depois daquele abraço Nos olhamos de frente E quase Nos beijamos Olha Foi por um triz Faltou pouco Vontade Não faltou Pelo menos Não da minha parte Mas no final Até um pouco Sem graça Acabamos nos contendo Só que não adiantou Foi só Questão de tempo Porque aí começou Com uma troca De olhares A gente Disse uma Ou duas palavras Aí Nos olhamos de novo Depois um sorriso Depois mais um abraço Não dava Para evitar A gente até que tentou Mas De repente Estávamos Nos beijando Na boca E mais do que isso Se ficasse só nisso Não era nada Depois do primeiro beijo O segundo O terceiro E a coisa Foi indo Foi esquentando Até que Inevitavelmente Acabamos cedendo Ao impulso Da paixão Que coisa estranha Meu Deus Tínhamos sido Namorados Durante tanto tempo E aquela Era a primeira vez Que fazíamos amor Olha só Eu sei como estava A minha cabeça Quando embarquei Naquele ônibus De volta a Curitiba Eu só conseguia Pensar nessa mulher Eu só conseguia Pensar em nós Naquilo que tinha Acontecido Não tinha cabeça Para mais nada Ao mesmo tempo Em que estava feliz Eu sentia Aquele aperto No coração No fundo Eu não queria Estar voltando Para Curitiba Minha vontade Era de ficar lá Com ela Eu queria ficar Com ela Passar pelo menos Mais aquela noite A seu lado Mas de que jeito Meu Deus Eu tinha uma vida aqui Eu tinha uma casa Mais do que isso Eu tinha uma namorada De quem eu gostava muito E que também gostava De mim O que mais Me deixou Confuso Foram certas palavras Que a gente trocou Ela disse Ela disse por exemplo Que durante todo Aquele tempo Nunca tinha me esquecido Contou que Chegou a ter Outros namorados Até chegou a pensar Que estivesse apaixonada Mas no fim Sempre faltava Alguma coisa Chegou a dizer Que eu era O homem da sua vida Seu primeiro E único amor Olha e ninguém Faz ideia Do quanto Tudo isso Mexeu comigo Não foi apenas O que ela falou Mas tudo O que aconteceu Entre nós Os momentos Que passamos juntos No fundo Eu descobri Que também Não a tinha esquecido Um minuto sequer Estava iludido Passei anos Da minha vida Pensando Que era coisa Do passado E não era Não era A paixão Estava adormecida Mas ela Não tinha morrido Esses dias Ela me ligou De madrugada Telefone tocou Eu acordei E aí já começou A bater o coração Mais forte Porque Tão logo Eu acordei Eu logo imaginei Quer ver que é ela E não deu outra Por sorte A Priscila Não estava comigo Aí ela falou Que estava com saudade Que não conseguia Parar de pensar em mim Que precisava Demais me ver de novo A qualquer custo Que não conseguia Pegar no sono Pensando em mim O tempo todo Meu Deus Três e meia Da manhã Essa menina Me ligou E começou a falar Aquelas coisas Ali no meu ouvido Não adianta Eu me enganar Você é o homem Da minha vida Eu sei que muito Tempo se passou Mas O que você quer Que eu faça É se eu não Consegui te esquecer E depois Daquilo que a gente Viveu aqui Da última vez Eu te quero Eu te quero Pra mim Falei que também Estava com saudade Meio constrangido Sem saber o que dizer Porque E foi então Que ela pediu Você também Sentiu saudade de mim Mas então termina Esse namoro E volta pra mim Rodrigo Será que você Não percebeu ainda Que a gente Nasceu um pro outro Você esqueceu De como foi bom De como foi gostoso Maravilhoso Quando a gente Fez amor Se você sente A minha falta Tanto quanto Eu sinto a sua Termina com ela Volta pra mim Você sabe que eu te quero Mais do que tudo Na vida Basta você dizer sim E eu saio agora mesmo Correndo Pros teus braços Só Deus sabe Quantas e quantas Vezes eu pensei Em fazer isso Só que tem Tanta coisa Em jogo Meu Deus Eu gosto Da Priscila Claro que gosto Só que ao mesmo tempo Eu não consigo Tirar a Luana Da cabeça Na verdade Eu penso mais nela Do que na minha namorada Na verdade Eu penso mais nela Do que em qualquer outra coisa Ou qualquer outra pessoa É inevitável Ficar comparando As duas A Priscila Por exemplo É doce É companheira E o principal Me ama Sem contar Que está sempre aqui Do meu lado Tudo bem Que a Luana Também é uma mulher incrível Linda Maravilhosa Também fala Que me ama Eu acredito Só que meu Deus Ela está tão longe A quilômetros De mim Não sei se daria certo E eu digo isso Porque eu já passei Pela experiência De namorar à distância Assim como também Sei o quanto é difícil É complicado A Luana disse Que se a gente voltar Ela dá um jeito De vir embora Para cá Para ela Que é professora Talvez não seja Tão complicado O problema É que mesmo Que a gente volte Isso só vai acontecendo Um ano que vem E enquanto isso Como é que eu faço Além disso Meu Deus Eu não quero Magoar a Priscila Não quero terminar O nosso namoro E dali a pouco Me arrepender O fato é que Gosto das duas Sei que preciso Me decidir Assim como também sei Que qualquer que seja A minha decisão Vou ter de abrir mão De alguma coisa Mais do que isso Vou ter de abrir mão De uma delas Não posso ficar com as duas A Luana não para De me cobrar uma resposta Está me pressionando E a Priscila também Já notou Que eu ando diferente Vive me dizendo Que eu voltei estranho Daquela viagem É claro que eu voltei estranho Voltei dividido Sem saber o que fazer Da vida Penso 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 E não chego A nenhuma conclusão Gosto de uma Mas morro De saudade Da outra Quero aquela Que está comigo Mas não quero Abrir mão Daquela que está longe Meu Deus Será que é normal Uma pessoa se sentir Tão confusa Em relação ao que quer Da vida Será que é possível Amar duas mulheres Ao mesmo tempo Meu Deus Será Amor Scusami Se estou piangendo Amor Scusami Ma ho capito Che lasciando Ti Io Sofrirò Amor Amore Amore Baciami Amore Arrivederci Amore Baciami Amore E se mi penserai Ricordati Che amo Amor Te Ti Ricordi Quella Sera Che Per Gioco Ti Baciai Sembrava Solo Un'avventura 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 Arriba Al mar Ti Baciai Nel silencio Non Non Volevo Confessar Che Stavo Forse A poco A poco Innamorandomi Di Tu Amore Scusami Se sto piangendo Amore Scusami Ho capito Che Lasciandoti Io Sofrirò Amore Farciami Arrivederci Amore Baciami E se mi penserai Ricordati Che amo Te Amo Te Amore 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 Legenda Adriana Zanotto